Esse clipe viralizou recentemente e muitos se perguntaram por que o Monese tá mexendo o mouse de um jeito super rápido. A resposta tá nesse vídeo aqui, é só prestar atenção. Como dá pra ver, o Monese tá treinando o DWP no mapa em bots e sempre que ele dispara, ele pula e mexe muito o mouse. Eu acho que ele faz isso pra simular uma situação real do jogo, onde ele mata o primeiro inimigo e rapidamente precisa dar outro tiro de AWP, se movimentando pra evitar disparos dos outros inimigos que ainda tão vivos. Mais pra frente da filmagem, a câmera vai pra trás do Monese e dá pra ver que ele realmente tá aquecendo o mapa em bots antes do jogo começar. Porém, ele não tá mais fazendo aqueles movimentos com a mão, porque ele tá treinando de AK e de Digo agora. Não esquece de dar um like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal pra receber mais conteúdo de CS.